Como que eu mato o cara mais fácil? Não tem como matar o cara com uma batida só não, mano? Com uma batida só? Não, só se mirar na cabeça é mais fácil, mas não assim. Oh, o cara tá morto aqui. Nossa, velho. Servidor é muito treta, velho. Opa, tô perto de você, tô perto de você. D-D-26. O cara não morre, velho. Bati um monte nele, mano. O cara tá bem machucadão, mano. Não dá pra jogar a faca pra bater nele, mano? Não, não dá. Só batendo com a faca. Mas eu não consigo bater nele porque o cara não para, mano. Até dá pra jogar a faca, mas não faz nada. Matei, matei. Ah, tá brigando. Matou na faca o cara? O cara tava com arma? Cara, eu tava com um sniper, com várias armas aqui, mano. Eita. Eu luteando tudo. Já lutei aí que eu tô chegando. Tô com um balístico aqui, mano. Como que eu uso balístico? Ah, entendi, entendi. Arraspa pro teu inventário lá. É, entendi. Acho que eu peguei tudo do meu necessário do cara aqui já. O capacete, mano. Tá. E tem corpo morto aqui. É errado, mano. Acho que é o cara que eu matei. O cara, olha isso, mano. O meu FPS tá caindo pra um. Ah, não tem condições, cara. Deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí, Rangel? Passei da biquinha da água. Ó, tá vendo a biquinha? Sobe a rua principal aí que eu vou esperar você ir na rua. Acho que eu tô escutando você. Você tá na rua? Tô. Aêêêê. E aí? Tem uma base aqui, ó. Como que raio da base aqui, como que faz as coisas erradas aqui? Tem munição aí, mano? Munição, eu tenho uma munição aqui de 9x39. Nossa senhora, meu Deus simplesmente fechou. Achei você. Não, não, você estava com duas armas nas costas? Estava, 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 estava. Golete body armor. Tem um cara vindo aqui. É, eu caí. Não, é outro. Eu vou ver quem vai cair primeiro. Ah, eu! Você morreu? O cara entrou ali bem na escadinha onde você estava. De faca? De faca, aham. Então eu vou logar lá, né? Tacamos, nós se tacamos na faca, ele me matou antes. Deve me matar então, mano. Ele acertou a primeira faca. E aí, tenente? Cara, eu vou direto ali na delegacia. Olha, tem um cara aqui já. Eita, porra. Agora o bicho vai pegar, rapaziada. Tem dois caras aqui, na faca aqui, na minha frente. Eita, porra. E aí, matei os dois! Só que os dois não tinha nada também. Só tinha faca. Tava os três na faca aqui. Nossa, quanto... O machado é melhor que a faca? Machado... É. Machado é bom. Eu viro que eu já estou quase morrendo, estou sem sangue. Nossa, está cheio de corpo aqui, cara. O cara aqui. Eita! Os caras... Os caras tretaram aqui, velho. E sobrou todo o loot. Ah, está arruinada. Vou pegar o loot e vou vazar. Espera aí. Eu estou no chapéuzinho, que é uma delegacia DF-31. Caralho, está muito lagado. Sorte que é ruim. Sorte que é ruim. O cara está lagado, mano. O cara travou, me matou. Nossa, que lixo, mano. Não dá para jogar assim, não. Toma. Como é que você está a sombra, essas coisas, hein? Apesar que o... Era... Não é o meu PC, mano. Não é o meu PC, é o servidor. É o servidor, mano. Porque eu estou com 60 FPS do nada, que é para um, tá ligado? Ah. E olha. Eu estou em... Onde você está? Eu estou no quadrante DH-27. Ah, você morreu, né? Morreu. DH-27. Ah, você está no final da rua lá. Você pega essa rua aí, eu estou no DF-31. Lá embaixo, naquele chapéuzinho vermelho ali, que é uma delegacia. Está cheio de arma aqui, cara. Tem um monte de corpo aqui, está cheio de arma. Você pega essa rua tua aí, vem. Pega ela à esquerda aí, vem. Pela principal. Calma aí, calma aí que tem... Ai, caramba. Ai, meu Deus. Tem gente aqui. Espera aí. É... DF-31. Na... Naquele chapéuzinho que indica que tem a... Delegacia. Pode ir, mano. Está mais para baixo. Derrubei o cara na pá. O cara está com uma SCAR aqui, velho. O cara está com muita frase. O que eu também acho que... O cara está com muita frase. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Eu não acredito que eu vou cair, porque eu esqueci de bandagear. Eu porque eu vou cair. Eu tá zoando. Eu já te vi. Eu já tive o V5 aqui. Está batendo 80, 75 fps, mano. Só que aí cai do nada, tá ligado? Pra 20, pra 1. O problema é que daí na hora da treta, que se acontecer isso aí, ferrou. Mano, eu vou sair fora aqui, Bisoto. Eu vou ter que dar uma descansada, mano. Vou ter uma live mais tarde. Vai lá, vai lá. Vamos marcar de jogar de novo, mano. Tranquilo. A gente vai pra conservador com mais loot, mano. Esse aqui tá da hora, mas tem que ver o que tá acontecendo, mano. É, esse daqui ia dar umas tretas boas. Só o problema é esse negócio aí, né? Tem que ver o que que tá. O negócio é jogar no outro servidor aí, offline. E daí ver bem certinho quando ficar bom. Aí a gente faz uma livezinha junto. Tranquilo. Beleza, mano. Valeu, valeu. Obrigado, tamo junto. Falou, galera. Claro que ninguém tem pegado esse cara, velho. Opa. Já vou pegar a faca na mão e vou pra cima, velhos. Se tiver alguém, vai... Não, cara. Tem ninguém, não. Deixa eu fechar as portas lá embaixo. Fechar a porta aqui. Fechar a porta aqui. Fechar tudo. Se o cara entrar, vai fazer barulho e eu escuto. O problema é que tá difícil de escutar também. Porque... O barulho das moscas aqui tá atrapalhando muito, galera. Aê, minha Scar. Agora sim. Tem um sniper mirando pra cá, hein, galera. A delegacia tá tomada. Nossa, o barulho dessas moscas incomoda muito. Tiro perto, hein. Tiro perto. Tiro perto. Vamos lá. Vamos ver quem aguenta mais. Se tem alguma coisa boa aqui. Nossa galera, uma 12. Nossa, tem muita coisa boa aqui galera. Tem uma tundra. Oh, que susto cara. Que susto com o yeah. Salve Ramiris Pontes, obrigado aí pela inscrição. O cara tá ali velho. Será que eu saio? Eu vou sair. Oh, você mexeu. Eita porra. Cadê o cara, caralho? Caiu. Acho que era aquele ali, né? Olha esse aqui, ó. É. Tiraram em mim aqui, será? Não acredito. Cara, esse cara tá muito longe, velho. Esse cara tá muito longe, velho. Andela. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto